Música 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 E aí galera Calivex aqui Muito retardada a cabeça Hahahaha Com meu grande amigo Catantes Tudo é joia Calivex Bom Já vou falando Esse daqui é mais um Drunk Games de Project Cars Essas daqui São as voltas de Reconhecimento da pista Lembrando que Esse daqui Na verdade é um Drunk Games É uma sequencia do primeiro Vídeo que rolou no No canal do Caduts Ela ta enrolada aí É, essa é a primeira Informação que a da A minha voz ta enrolada Estou me enrolando todo Eu estou rodando Já levei um cone Estou retardado Porque estou bebendo o dia inteiro E a gente foi fazer um Drunk Games Depois do Drunk já Já tava os dois Drunk E tudo mandou um Drunk Games Então Como é que é o esquema? Seguinte Primeiro Eu não sei se eu coloquei as seis voltas necessárias Se não coloquei A gente vai voltar E gravar de novo Mas se eu coloquei Vocês vão ver a gente nessa situação precária Dois bêbados Fazendo um treino de apresentação Em seguida Qual esquema? Ahn Antes da A gente vai tomar Dois goles De Whisky Vai rolar Três voltas Paramos no Pit Stop A pior volta Toma mais dois goles Tomamos cada um mais dois goles E vamos pra mais três voltas O melhor tempo Ganha O pior tempo Toma mais dois goles Então É Você vê que a minha explicação tá péssima O importante é o seguinte Não tá péssima Tá boa Tá boa? Tá boa Que bom Pelo menos alguém tá me entendendo Eu não sei se é o grau da felicidade Porque eu tô parecendo aquele cara do Big Brother falando Parece um retardado mental Você tá parecendo aquele negro que quer andar reto e não tá conseguindo Mano, tá embaçado Você tá cheirando meu rabo, né viada? Não, quase Tô quase Então, qual o intuito da corrida? Já dei até uma gaguejada O intuito é ficar bem louco Depois de ficar bem louco Ficar um pouco mais louco E ver quem é o menos louco Nossa senhora Tomei já penalidade E ver quem é o que tá menos louco Esse é o intuito do Drunk Games E boa sorte Cadu Boa sorte Caliva Você vai precisar muito Eu tomei mais uma penalidade É o que eu mais tô precisando no momento E eu tô bêbado Você já começou essa brincadeira assim Então nem vem Então é aquele negócio A gente chegou ó Segunda corrida Já avisando a todos vocês Essa é a segunda etapa desse segundo Drunk Games de Project Cars O primeiro foi no canal do meu grande amigo, parceiro, brother, companheiro Cadu É isso aí Vou lá ver como tudo começou Por favor Vai visitar o canal do cara Porque puta que eu pariu Não é porque o meu amigo não Mas o cara é bom E como todo mundo já conhece meu canal Eu tô extremamente retardado O Cadu É o Calívar da melhor forma Não Eu tô ficando bravo com você Você tá pegando minha tática hein Você tá breando nas curvas hein brother Eu tô treinando vagabundo Pior que não cara Desde a nossa última corrida Eu não joguei mais isso Nem fodei mano Você tá brecando em cima Olha aí ó Só fez você falar E eu fui lá na casa do... Mas é lógico O preço é psicológico Juro Depois que a gente jogou aquilo lá Nunca mais joguei cara O The Witcher tá consumindo todo o meu tempo. Certo! Rodei, 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 fui parar e acabou. Ainda bem que acabou. Então, galera, é... Não. É, seguinte, Cadu, dois goles. Verdade? Verdade. Nossa senhora, mano, esse whisky ficou forte, hein? É, só fazendo uma... Que whisky você tá tomando, Cadu? Ah, Jack Daniels. Ah, você tá no docinho ainda. Docinho? Eu tô no Red Label. Ah, Red Label. Fazer esquema aí, galera. Ahn... Todo mundo que gosta dos desafios do Calivex no GTA V... Grita eu. Quem quiser, eu e o Cadu fazendo o desafio, comenta aí. Hashtag Cadu e Calivex GTA V. Só colocar isso. Que daí eu vou forçar esse cu de burro aí, fazer comigo os desafios. Eu faço com prazer, cara, os desafios com você. Mano, e ó, a gente... Eu tô recebendo bagulho de desafio. Não atrás do... Oh, breca, 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 breca. Tem que mandar bastante desafio pro canal do Caliva. Mano, eu tô cheio já, velho. Eu tô... Eu tô... Eu tô no negativo. Eu tô devendo o desafio. Então, vamos começar a gravar essa bosta logo. Bom, ó... A gente queria fazer até um desafio bêbado, cara. Não, não. Vou fazer esquema até melhor, velho. É... Se vocês quiserem desafio, vocês colocarem hashtag Cadu e Calivex desafio GTA V. Se colocarem isso... Ahn... Se o maior número de comentários... Comentários for isso... Ahn... A gente vai fazer uma live desafio no GTA V. Eu e o Cadu. E agora eu tenho um desafio pra você. Qual? A gente pode até fazer essa live. Só que cada vez que você errar o desafio, a gente toma. Não, melhor ainda. DRO! Desafio GTA V no Drunk Games, mano. No Drunk Games. Mano, isso daí é o desafio dos desafios. O desafio é conseguir fazer o desafio bêbado. É... O problema é... Que dependendo do desafio a gente tenta 30 vezes, cara. Imagina tomar... Aí também... Na live, hein? É. Ó, galera. Ó, ó, ó. Isso, ó. Vou te falar. É... Eu vou entrar... Eu vou criar conta feia que só pra comentar. Eu quero ver isso. A questão vai ser uma, cara. A gente sabe como vai começar a live. Só não sabe como vai ter que terminar. É... 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 Na verdade, a gente até pode saber como vai terminar. A gente não sabe como é que a gente vai dormir se amanhã colocar a gente no sofá. Exato, é. Essa é a maior preocupação, ó. É. Uma briga com as mulheres... Mas vai valer a pena. Porque tava em off aqui, mas a minha já abriu a porta ali e falou que eu tô falando muito alto. E eu não posso nem dormir no sofá porque essa porra aqui é desconfortável pra caralho pra dormir. Puta que pariu. Você me passou, né, filha da puta? Eu passei. Ah, mas ó, que caralho, foi você que fez isso, né? Eu não. Não, você só deu um totozinho pra fora dapurra. Fui! Fui, eh... Fui, eh... Fui, eh... Fui, da da puta. Isso não foi tanto sopósito, não, mas... Foi, tentei fazer a curva. Ó, você me passou de novo. Ô, falou, cadê? Fui,��... Pô, mas tá uma passação aqui que eu vou te falar, hein! Fui, ah... Fui, ah... Caralho, mano. Ó, a gente deveria ter parado no pitch, hein? Eu acho que não é nessa, é nessa. Vamos fazer igual na outra, hein? Esse carrinho é da hora também, hein, que você escolheu. É, mas é embaçado, não é? É embaçado. Ó, então pega legal, né, essa daqui, hein? Tá não, mano, a gente tá junto aqui, é... Eu acho que você tá me alcançando no grau de bêbado. Ai, desculpa. Olha o cara me pôndo pra fora da pita. Desculpa. Acontece, acontece nas famílias. Ó, vamos ficar espertos que acho que já tá chegando perto do pitch. Eu não sei onde é a entrada dele. Acho que é aqui, hein, ó, na vermelha aqui, ó. Ah não, com certeza é aqui. BATI NO INCIDADO DO PITCH, mano. Ai, gente. Mano, ficou meu para-choque ali, ó, bati de novo. Bom, antes de você falar e deixar encher meu copo, cara, É que tá a zureta aqui. Mano, eu não tenho mais... Nossa, mano, eu não tenho mais para-choque, não. Vai, fala, só volta mais rápido. Calma, eu tô tentando enxergar. Hum. Ah, já dei minha golada. Um, dois, trezentos e dez. Bom, deixa eu tomar de novo, então, porque eu fiz um três e alguma coisa. Então, na verdade, você tem que tomar quatro goles e eu dois. Ai, eu tomei quatro. Na verdade, eu tomei duas gigantes, cara. Não, são quatro. Tá, mas foi duas que valeu por quatro. Como assim, cara? Penalidade... Eu tomei trinta segundos de penalidade como? Então, galera. Seguinte. Drunk Games. Ô, mano, ô, me liberta a porra do pit stop, vagabundo. Vambora. Por que que eu tomei esses trinta segundos, cara? Situação tá precária. Precária. Ô, cadu. Diga. Lembrando um detalhe. Vamos lembrar um detalhe pra galera? Vamos. Beber e dirigir não é um bom negócio. Nem no videogame. Só no Project Cars. Jóia lá. Mas, ó, galera. Lembrando isso, é importante lembrar disso. Se bebeu, pega as cocota. Mas não vai querer dirigir. E aí... rodei rodei me empolguei é você ficou pensando nas cocotinhas é olha a situação ai rodei nossa obrigado limite de velocidade não estava me mantendo a pista você tomou punição como é eu tô bêbado cara eu tomei uma aqui de 30 segundos que eu não sei de onde veio vou ter que ver isso depois cara porque geralmente é cinco segundos que você toma uma de 30 cara acho que atropelei o comissário de pista a porra não tô te alcançando a eu tô longe acho onde você tá eu tô na reta dos boxes agora de quadro da volta é é cabelo acaba aí então mano os caras do meu box então as band de cu de burro velho cu de burro tem qualquer lugar ganha velho porque mano o tempo que eu fiquei no box não é brincadeira não ganhar é uma coisa o problema é que a gente está contando o tempo da volta quem ganhar ganhou é então rodei eu vou tomar dois goles mano não eu acho que você ainda tem a volta mais rápida mano a volta mais rápida é negócio depois do box e a sexta volta então a gente correu três parou uma correu mais duas não é então mas não a gente correu mais duas é porque a volta a gente parou na quarta então são duas voltas eu tô terminando a sexta qual é a tua quinta volta não tô vendo os tempos aqui e aí bom como não tem a melhor voz da quinta a quinta a quinta a quinta a um brilho de cadu peraí se eu clicar aqui vai aparecer né aonde então aqui eu vejo eu me se eu clicar em mim eu vejo eu um brilho de cadu eu vou te acompanhar então um brilho de cadu acho que a gente já fiz 1 e 9 eu não sei quanto é que o cadu fez mas ó galera seguinte quero agradecer a todo mundo aí por estar comparecendo o canal desculpa que a voz tá meio enrolada espero que vocês estejam me entendendo eu estou realmente bêbado então é o seguinte Drunk Games eu e meu grande amigo Caduts Caduts é isso e hashtag Calivex Caduts GTA 5 quem colocar isso a gente vai começar a fazer os desafios uma live dos desafios obrigado por todos os inscritos todos os comentários quem quer dar dislike dá dislike só peça um favor a todos os dislikes comente o que que tá ruim a gente vai ficando então por aqui um grande abraço a todos vocês essa noite eu vou roncar que nem um porco e tamo junto eu fui obrigado Caduts obrigado Caliva falou falou falou